Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vou ensinar a receita pra vocês, tá? Desse mini pepino aqui, ó, caipira, parece um picles, tá? É esse aqui, ó. Esse daqui ele tá sem uma pré-cozida, tá? Aqueles lá já estão cozidos, né? Pra poder colocar na conserva. Deixa eu mostrar de parte pra vocês aqui. Ele não quer focar, é assim, ó. A maioria das pessoas vê em sítio, ó. Ele é assim, ó, tá vendo? Aí você dá uma pré-cozida nele, ele vai ficar dessa cor aqui, é igual picles, sabe? Quando a gente vai no mercado e tá em conserva ali, é muito gostoso. E a nossa conserva é básica. Se você quiser, pode colocar cebola aqui também, tá? Olha, fica assim, ó, bonitinho. Opa, não... aí... pode colocar cebola, cenoura, também outras coisas aqui, outros legumes também, vai ficar muito gostoso. Mas aqui eu vou fazer simples, vamos colocar o vinagre, a água e o sal. Vou colocar a quantidade de sal, tá? Que você acha aí que não vai salgar. Você pode colocar agora, pode colocar depois, misturar na água, mas vou colocar um pouco aqui. Porque eu não coloquei nada, então eu coloco agora, depois eu vou jogar a água e o vinagre, então não tem problema. Vou colocar aqui, ó, um pinguinho só, um pouquinho. Pinguinho. Pinguinho. De pimenta do reino, um pouquinho só aqui. Um pouquinho só. Pronto, só um pouquinho. E agora eu vou dar as medidas da água, tá? Eu já tô com a água fervida e vou colocar o tanto de vinagre de acordo com a água que eu vou colocar de acordo em litros, tá? Pra não ficar muito azedo, nem faltando vinagre. Colocando o seu vinagre aí de acordo com a quantidade de água. Aqui eu tenho, é... um litro e meio de água fervida. Então eu vou ver o tanto que eu vou estar colocando no meu vidro pra estar acrescentando o vinagre, tá? Lembrando que você ainda vai ter que colocar o vinagre, então, ó, deixar um tanto aqui pra mim ver porque o vinagre vai transbordar o seu vidro aí. Ainda sobrou um pouco aqui, ó. Sobrou aqui um 100ml, sobrou um 100ml ainda de água ali. Então agora vamos colocar o vinagre. O vinagre é o seguinte, pode colocar da sua preferência, tá? Mas se você tiver aquele branco, né, de álcool, esse aqui é de vinho tinto. Pode ser também, tá? Porque aquilo lá não é muito... pode ser de maçã também, aquilo lá não é muito... Ai, como se diz? Ele não tem... não é muito forte, tá? É... mas aí você pode estar usando da sua preferência. Como eu coloquei aqui quase um litro e meio, faltou um 100ml ali, Eu vou colocar aqui 300ml, um pouquinho a mais, ó, tá vendo? Um pouquinho a mais de 300ml, não quer focar, ó. Um pouquinho só, tá vendo? Umas 320ml. Vou acrescentar aqui, vamos ver se meu vidro não vai transbordar, ó. É, não transbordou, tá? Deu em cima, ó, ainda sobrou um tanto aqui. Se você quiser acrescentar o restante d'água que sobrar aí, de acordo com o seu vidro, pode estar colocando. Eu vou colocar aqui, ó. Aí. Agora deu, tá vendo? Olha como que ficou. Ficou assim. Aí você vai fazer o quê? Coloca uma colher limpa aqui, vê se tá bom de sal, se você quiser acrescentar outro ingrediente, alecrim, outras coisas aí, você pode estar colocando também, tá? Vai do seu gosto uma pimenta, pode colocar pimenta também, fica muito gostoso, tá? Ardidinho. Mas basicamente a nossa conserva é assim, você vai tampar o seu vidro e deixar ali curtindo ali uns dois dias ali, até pegar o gosto, tá? Eu esqueci de mostrar pra vocês, deixa eu pegar uma colher aqui. O que que eu fiz, tá? Esqueci de mostrar pra vocês, vou mostrar agora. Ó, o pepino é daquele jeitinho lá que eu mostrei, tá? Mas eu cortei as pontinhas dele, ó. Ah, da parte da frente e a de trás. Pra quê? E pra o sabor, né, do vinagre aqui, da nossa conserva com água, sal e a pimenta do reino, é, penetrar no nosso pepino e ele ficar saboroso, tá? Pra ele não ficar só pro lado de fora ali, pra ele entrar o sabor dentro, tá? Pra ele curtir bem ali, na nossa conserva. Então, espero muito que vocês tenham gostado, tá, dessa conserva aqui, porque tem muita gente que vê esses pepininhos aqui, né, esses mini pepinos aqui caipiras, mas não sabe o que fazer com eles, não sabe se faz salada, se come. Então você pode tá fazendo aí a sua conserva, porque é muito boa, muito gostosa, tá bom? Vai tá escrito aí o que eu usei no box de informações aí abaixo. E a pré-cozida é o quê? Uns 15 minutinhos ali, vou deixar no fogo baixo ali, só pra dar uma pré-cozida mesmo ali, não precisa cozinhar ele todo até desmanchar, só uma pré-cozida mesmo. Porque você não vai colocar ele todo cru, né, aqui, porque senão vai ficar duro. Ele tem que dar uma amolecida um pouquinho ali pra ficar uma... al dente. Meio crocante, meio mole, não totalmente mole. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado, um beijo pra vocês. Já se inscreve no canal, já deixa o seu like aí, tá bom? Um beijão e até a próxima receita. Tchau, tchau, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho